Oi gente! Então a gente vai fazer esse vídeo pra fazer raiasadas! Não é mesmo! Ela fez um dudo nas minhas costas! E a gente vai brincar de cavalo! Você vai brincar de cavalo? Então... Não! Essa é a máquina! Não desliga! Cavalo! Yes! Espera aí! Espera que ela tá se arrumando! Quer queimar? Não! Ainda vai acender! Então gente! Opa! Não vai me aparecer aqui! Deixa eu fechar a porta aqui! Eita! Eu não tenho queimar essa luta aqui? Não! Não é bom! E agora? Vai cavalo! Iaaah! Ai! Ai! Que caia em minha estreia, filha! Ah! Não vai! Meu Deus do céu! Mas tudo tem! Calma! Vai! Agora faz assim! Iaaah! Tá! Não! Agora eu vou devagar! Agora eu vou devagar! Deixa eu segurar aqui! Vai! Daí eu morro! Vai! Tu me fez rir! De novo! De novo! Tá! É! Ela tá de biquíni! Nossa! Gente! Vocês acreditam que isso absurdeu em mim? Ai, meu pé É, vovó Oi, vó É, eu tô fazendo vídeo no YouTube, o que foi? Ai, 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 ai Que espelha, meu Que, vó? Não, eu vou, vamos sair, tá bom O que vai ter? Macarrão? Macarrão? Tá Sem ofensas pra quem é vegetariano Aqui Tá, tchau Filhinha, que coisinha feia Tem, tem muito forte A casa, não tá doidão? É a sua, a mãe Tá, esse vídeo ficou ridículo Foi o pior vídeo que eu já fiz na minha vida Quem concorda Quem concorda Sofia Agora a gente vai andar um pouco, né Aqui pra sacada Da minha casa E aqui, gente Eu tô aqui nessa casa E tem muita gente Então eu vou mostrar um pouco de como é E assim Então é isso Gostarun? Gostarun? Gostaram?